É o inferno na terra, é o fogo dos ignorantes. O estado de São Paulo teve que criar um gabinete de crise para dar suporte aos incêndios que atingem milhões de pessoas e dezenas de cidades. Em Goiás, discípulos do capeta também atiçam fogueiras, seu menor escrúpulo. Os prejuízos são de tal monta que poucos são capazes de calcular. Bilhões atingem o transporte aéreo e terrestre, deixando regiões isoladas, matam seres humanos, poluem os centros urbanos, contaminam rios, lotam hospitais e são muitas as labaredas atiçadas pelos beócios de plantão. Olho no olho, cadeia neles, que se quia uma linha direta para denúncias. O crime é muito sério para ficar sem castigo na habitual morosidade da lei. Isso é terrorismo!